Música E aí pessoal, mais um dia de passeio por Londres Hoje a gente vai começar pela Millennium Bridge em direção a Catedral de St. Paul Música A Millennium Bridge, ponte do milênio, foi inaugurada no ano 2000 e custou 18.2 milhões de libras Música A vista para a Catedral de St. Paul é muito linda A Catedral tem a segunda maior cúpula do mundo, ela só perde para o Vaticano Em 1666, essa igreja pegou fogo e no exterior tem o desenho de uma fênix representando esse episódio Foi aqui que o príncipe Charles e a princesa Diana se casaram Música Música Uma dica legal para vocês é que atrás dessa igreja tem uma galeria de lojas E a gente pode subir no terraço de graça e ter uma vista linda da cúpula da Catedral e da cidade de Londres Música Música Essa construção é um teatro, o Shakespeare's Globe Que foi construído pela primeira vez em 1599 E o William Shakespeare escrevia suas peças para serem apresentadas aqui O original pegou fogo e eles construíram uma réplica no mesmo local Música Caminhamos por dentro dos bairros em direção a Tower Bridge Música Uma curiosidade histórica sobre a Inglaterra é que o nome England deriva de Englandland Que significa terra dos ângulos Uma tribo germânica que se estabeleceu na Inglaterra no período da Alta Idade Média Música Música A gente caminhou as margens do rio até chegar na entrada de pedestre para testar a ponte E chegamos na Tower Bridge Uma das pontes mais famosas do mundo Ela foi inaugurada em 1894 e é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade Música Os tabuleiros dessa ponte se abrem para passagem de embarcações Ela foi feita para durar 99 anos Mas já passou disso há muito tempo e ainda bem Porque ela é linda e na minha opinião merece ser preservada aqui para frente Música Em um dos lados da ponte está a Tower of London Que é um castelo medieval onde atualmente ficam as joias da coroa Esse castelo foi construído para ser residência em 1078 Mas também serviu como depósito de armas, arquivos de documentos, prisão e local de execuções Música Passando por ali a gente vê o portão dos traidores Por onde passaram grandes nomes da história Como Elizabeth I, Anna Bolena e Thomas More Elizabeth saiu viva e depois veio a se tornar rainha Já os outros dois não tiveram a mesma sorte e foram decapitados Dali seguimos para o The Bridge Museum O Bridge Museum está entre os cinco museus mais famosos e visitados do mundo Além das obras históricas magníficas que estão expostas O prédio que abriga o museu é espetacular Esse é o primeiro museu público nacional do mundo Música Em Londres existem vários museus com entrada gratuita E esse é um deles A gente fez as reservas pelo site oficial e deu tudo certo Muito bem organizado O espaço é enorme e se você, assim como eu, só tiver algumas horas para se dedicar à visita Selecione bem as áreas que deseja visitar porque não dá para ver tudo Música O acervo do Egito começou a ser construído quando os britânicos derrotaram os francês no Egito em 1802 E levaram para a Inglaterra obras que uma expedição científica que acompanhou Napoleão havia encontrado Música Depois disso, o conto geral britânico recebeu permissão do governo do Egito para coletar antiguidades Um fato curioso da coleção grega é que desde 1980 O governo grego vem realizando esforços diplomáticos para recuperar peças que estão no museu britânico Música Música O acervo da biblioteca é muito rico e são as coleções que deram origem ao museu Música 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 Saindo dali, escolhemos um lugar para jantar e esse pub foi uma ótima escola Vou encerrando esse vídeo por aqui e vejo vocês no próximo com mais conteúdo sobre Londres Até mais Música 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 Música